Você é muito padrinho Em Angola Se você tem um carro muito velho em Angola Você que nos assiste E está a fim de participar do Lata Velha Inscreva-se através do nosso site www.globo.com Para Caldeirão Vai lá no Lata Velha Estou louco para contar a minha história em Angola Portanto, acesse nosso site e conte a sua história Eu queria também Você, Caldeirão, continua sete dias Na semana 24 horas por hora Na internet, nosso site Tem a nossa loja de camisetas A camiseta de olho é essa aqui Olha a camiseta de olho Olha, o estudo criado é bonitinho essa, né? Você tem o site do Caldeirão Ou acesse o youtube.com.br Tem lá as camisetas do grupo aí Do Caldeirão E eu queria dar um recado pra você Tem algum bom de xaveco aqui hoje De mandar pra fazer Pra dar prazer Todo este lado da plateia Eu preciso de alguém Solteira Não tá solteira, Jaume Laura tá solteira Laura está abandonada e solteira Eu preciso de alguém aqui pra dar uma cantada na Laura Quem é bom de cantar desse lado? Quem, quem, quem? Vem desse lado aqui Fica aqui na frente, ó Você? Quem, quem? Você é bom? 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 Então desce ele, vem cá Ele vai de cá Ele vai de cá É o seguinte, quem acompanha o quadrão sabe que a Raider não é um desafio aos cuecas de plantão Raider quer encontrar um homem que manda bem na cantada Então separa aí um representante de cada lado Lá vem você vai chegar gratamente pro Raider Você fica aí, como é que você chama? Heitor Cadê o outro? Sumiu Vem cá, vem cá, vem cá Muito bem Heitor e? João João, muito bem Mais do Billy Beleza, amor Para Heitor Heitor Essa é Laura Laura e esse é Heitor Vou te trazer pra você a atenção Vai Desculpa, você esqueceu o Alex O que é Alex? Já esqueceu Não é bonito É pouquinho É muito bom Não é bonito Não é bonito Não é bonito Tchau Homem E Tony João João É bem bonito Eu não é João 煌 Laura Laura Bem longe A gente que eu sou Esta, meu falecido avô, que Deus o tenha, São Maurício, com a dona Dona Matilde, há uns 100 anos atrás. Lauren, você fica com o Heitor ou você fica com o João? Com o Heitor. Graças a você, Heitor. A plateia inteira do Radical é para o Heitor. Obrigado, Lau. Som de bola. Vai dentro do Caldeirão, Mestre. Vem o som no caixa do Caldeirão. Queria aproveitar o incêndio e mandar um feliz aniversário. A aniversário desta semana, a Verônica Serra, me dou um feliz aniversário. Ao Carlos, trabalha com a gente lá em Angra. Maria Gabriela, feliz aniversário em Jônia e Galitóquia, feliz aniversário, viu? Marco Devinho, Tupi Dueck, Marcelo Balcão, Alexandre Gama, Ale, parabéns. Simone Dumont, Sisi, parabéns. Estou de bom para você. Isabela Pereitino, também, feliz aniversário. Parabéns dela. Tem mais. Comandante Guilherme Afonso, feliz aniversário. Hoje, Alexandre Marcelo Braga, Rafael Rocha, o Caio Blá, a Daniel Marta Ferrada, o Pedro, o Pedro, o Pedro, parabéns. Tem mais bem nesta semana também. A Conceição, que trabalha lá em casa. A Conceição, que trabalha lá em casa. São Paulo, que são alguns aniversários da semana. E, na semana que vem, o Matô, o Bruno Rocha, você está aí? Estou aqui. Estou aqui. Está bem louco para todo mundo. Boa tarde, cabelo. Meio homem, meio símbolo sexual. O Bruno, semana que vem tem a última etapa. O Matheus volta na Torre Corpo, você na semana que vem ou na outra? Já para a última etapa, valendo 100 mil reais. Valendo 50 mil reais, perdão. Semana que vem tem a última etapa final do Torre Corpo da semana que vem. E o que mais? Descubriu o mistério da mamãe. A mamãe que vem temos um príncipe suéco em busca da sua amante brasileira. Vem, que é papá. Um príncipe suéco em busca da amante brasileira. Isso é bom. Mais alguma coisa que você se ame lá no Matheus, papai? Um sorriso do Matheus também. São muitas graças do Caldão na semana que vem. Muito obrigado pela sua gentilha participação, ok? Um sorriso do Matheus.